Aqui novamente, continuando a visita aqui na chácara do Damião, olha o Tavan, esse aqui é o macho, muito lindo, o que é isso aqui, essa putilha, essa putilha, tá muito pequena pra dar, olha, cheia de, meu Deus, lá de casa não tá dando nem flor. Olha bacuri, bacuri, lá em casa a gente tinha eles, tem essa fruta aqui, hum, bem molezinha, a gente faz suco, mas esse é do azedo, é? Hum, eu nunca comi dele não, fora, traz muda, arassai, isso é de fora mesmo, que eu nunca tinha visto esse daqui, arassai diferente, olha esse arassai que comprido, é o primo da goiaba, é outro tipo, mas eu me encantei, eu fui com um bairro curiseiro, A árvore é igual goiaba, né? Mas a fruta é diferente, olha, que legal, olha essa outra fruta aqui, não sei o nome não, é diferente, muito bonito, Os plantas aí, dessas plantas não, cuidado não dá muita ré aqui, não, então tu vai pisar aqui, É, um entrapete que cai em cima da merda do cavalo. Caminhando, cabelo bonito. Ah, essa daí, ah, esse cabelo aí foi importado pra ele. Olha, que lindo, né, que muito lindo, muito, curta pessoal, se inscreva, deixa o seu like, direto aqui, direto aqui da chácara do Damião, que é o Mogi dos Campos, tchau.